E agora eu troquei aqui a câmera né então é agora essa daqui ela tá mais melhorzinha vamos colocar aqui a armadura que pode não sei às vezes ela pode ter sido sequestrada e o cara pode falar se ele tiver lá nós vamos ter que dar uma surra nele bem grande vou passar por aqui mesmo tá bem ali sim galera ai tá chegando pera 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 vamos com calma galera a gente tem que conseguir salvar ela porque tipo ela vai ser muito importante entendeu inclusive eu nem sei como é que ele conseguiu pegar ela porque ou ela não sei eu acho que deve ser ele mas porque ela é tipo ela é muito boa sabe de luta estranho eu não sei nem como como é que ele conseguiu mas é bem que nós tava dormindo também né não sei ele pode ter dado uma paulada né ele ela desmaiou porque tipo tava bem no meu lado né tinha que ser alguma coisa muito silenciosa deixa eu ver ah não enxergo nada beleza vamos lá então vamos devagar devagar a entrada dele é aqui ai meu Deus do céu é agora aí tem lava tem lava dos contelos lugares do lugar meu Deus da entrada dele é aqui não sei se nós devia entrar pela entrada mas eu vou entrar pela entrada não quero nem saber eu quero a lona de volta peraí eu tô falando muito alto se ele tá bom então vamos lá então ei quem é você lona 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 pode aparecer eu sei que você tá aqui lona você também você onde você tá ai teu esqueleto morre 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 tá bom ele não quer morrer deixa quieto agora ele quer morrer tá deixa eu ver se eu acho ele pode aparecer eu sei que você tá aí se você é sempre bom né deixa eu jogar aqui que que é que eu não sei o que não é importante aqui eu tenho muito eu tenho já essa armadura eu não vou tirar esse elmo jogando um elmo fora por causa de um osso eita preula hein galera mas eu parece que não tem ninguém aqui velho parece que não tem ninguém aqui mano ai não tem ninguém mesmo senão ele já teria parecido o tanto que eu gritei ali dentro agora deixa eu ver aqui eu não tem ninguém porque tem esse buraco aqui hein peraí porque esse buraco tá tá bem no meio ai que não não aconteceu nada estranho né tipo assim eles constroem ela e deixa o meio justamente no rumo do do único bloco diferente velho bom eu não entendi muito bem isso aqui pode ser alguma coisa mas não funciona não abrir uma porta nem nada mas será que eu vou tentar quebrar ele ai meu deus do céu tem alguma coisa lá embaixo pera mas tem outra coisa lá tem uma outra coisa lá ainda bem no ruminho certinho vamos descer lá vamos descer lá pera deixa eu ver aqui uma coisa é tem como descer aqui no canto então vamos descer aqui no canto nossa tá quebrando muito bosta ai vou descer assim ó é mais fácil ai vou descer assim calma e esse galera tá iluminando bem no meio se aquele de cima teve que quebrar e não pular talvez esse teu tenha que quebrar também não sei deixa eu ver aqui olha tem diamante putz tem osso hum mais osso uma célula galera putz isso pode ser muito bom velho muito bom mesmo eu vou deixar aqui essa calça vamos pegar esse aqui é não dá mais eu vou ter que tirar alguma coisa o que que eu vou tirar tô com muita coisa inútil aqui eu não sei o que que é útil o que que é inútil tô com 3 arco eu acho que vou deixar esse daqui aí acho que pode ser mais útil né beleza isso aqui tá meio encucado velho porque aqui de cima se fosse pra pisar não sei eles não teria deixado tão na cara como é que eles vão deixar uma coisa pra pisar e que seja tão na cara eu não tô achando que isso é pra pisar velho ou eles deixou na cara também né não sei as vezes se descobrisse ali em cima aqui embaixo já fica fácil ah mas não tem um treí desse que de repente tá difícil aí fica fácil né eu acho que não tem muita lógica mas como eu quebrei o de cima acho que eu vou ter que quebrar esse velho não sei não tem um outro aqui mas acho que se eu quebrar esse aqui eu consigo pegar ele então eu vou tentar quebrar ele e aí qualquer coisa eu coloco de volta isso tá bom então vamos quebrar ele quebrei quebrei e agora? agora se eu fizer isso pode acontecer alguma coisa? não, não acontece nada tá bom vamos tentar colocar ele aqui então eu comei não tem nada pra eu tirar não quero tirar não quero tirar os ossos porque eu vou provavelmente futuramente eu vou precisar fazer farinha tipo pra eu poder fazer a pança crescer rapidão né e não vou poder jogar ela fora madeira negócio aqui precisar de madeira fruto pra comer os minérios peixe cru peixe cru vou assar esse treino não sei o que que é ainda galera eu quero deixar comigo pra eu ver então não vai ter como ah bosta pera ah mas não tem nada aqui mesmo porque que nós vamos fazer aqui? vamos voltar então tá eu espero que isso não seja de ninguém que se for já era e só tem uma coisa a dizer se eu pegar o cara que fizer que fez isso com ela e sequestrou ela ele vai sofrer mas igual eu tinha falado eu não posso ficar atrás dela por pra sempre né eu tenho que seguir o caminho e nesse caso eu acho que eu vou seguir pra lá ó pra aquele rumo de lá ai 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 quase que eu caí dentro da lava vou seguir pra ali ó bom galera infelizmente ela não ta aqui também eu que eu pensei que ela tava ali eu já estava até feliz tal ah não não é mas bom vou pra aquele rumo lá tem uma floresta ali ó Eu não sei se essa tal vila Eles ficam mais perto da... Ai, tem uma aranha ali Essas aranhas gigantes Ai, morreu Não tem nada aqui Só mais minérios Mas estão tudo negoçado Não vou pegar Vamos então continuar, né Eita, tem bicho atrás Morre logo Aí Flecha, flecha e osso Tá bom, então vamos lá Bom galera, então É isso Provavelmente ele sequestrou ela E não sei, não, na verdade ele pode ter Se ele tivesse sequestrado Ele iria que eu fosse atrás Ou pedisse algo em troca, né Mas como ele não fez isso Então ele pode ter matado ela Ou ela fugiu Mas fugir é menos provável Porque ela não vai fugir e deixar os trem dela, né Então Isso já é menos provável Nossa, tem uns buracos Umas crateras muito grandes Uh, putz Por um trisco não caiu, velho Olha só isso Tá bom, vamos lá Tem porco ali Mas comida não me falta não Eu tô de boa Eu precisava de encontrar essa vila, velho Bem que vocês podiam me ajudar, né galera Deixando aí, sei lá Nos comentários Um lugar onde vocês acham que possa ter a vila Ou então compartilhando pra um amigo seu Que talvez ele pode saber também Ou pelo menos ajudar a saber, né Vamos subir aqui Nossa senhora, tá difícil Ah, meu Deus do céu Tá difícil, tá difícil Uh, passamos Hum Tá bom Então Vamos Vamos lá Eu precisava de De encontrar, sei lá Alguma coisa Eu não tô andando faz tempão, galera Não encontro nada Ah, não Eu ainda tive que deixar um monte de coisa Porque a Luana Não sei o que aconteceu com ela Isso deixou muito encucado, velho No sério Eu ainda Ainda Não sei Depois que eu achar a vila E terminar o objetivo Eu tô pensando em ir atrás dela De novo Mas dessa vez vai ser pra achar, entendeu Nem que eu tenho que ir Sei lá Eu acho que eu vou pra ali, galera Pra se Tá mais e melhorzinho Essas Essas montanhosas aqui Não tá com nada, não Ai, eu Que Eu Usando minha espada Pra cavutar Meu Deus Nossa Nossa, que isso Que isso É o fim do mundo mesmo, galera Putz, grilo Eu achei Sério, que isso, velho Meu Deus Agora ficou preto Ai, tá aparecendo What? Agora tá aparecendo, velho Por que tem essa montanha gigante? Ah, nem eu quero sair desse lugar Ah, Deus me livre Por que eu vim pra cá, mano? Ah, não Olha só isso Pô, eu quero sair daqui, velho Talvez pra cá Olha, uma vaca morreu Aqui Bom, esse negócio seria útil, né, velho Que bosta Precisava de alguma coisa Não sei Pra carregar mais item Aquele minério 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 de sangue, ó Parece sangue aqui lá Sei lá O que que é aqui Tá Ai, meu Deus do céu Agora eu tô feito mesmo Puts, galera Olha só isso, velho Olha essa montanha, mano Nossa Vem, galera Eu acho que eu não vou encontrar Mesmo nada, velho É, eu acho que Vou Não sei Calma aí Ó, tem uma floresta ali, ó Talvez possa ter Por perto da floresta Não sei Não sei se eles gostam De ficar mais perto de floresta Vocês têm Vamos subir aqui Vamos subir aqui Meu Deus Quanta subida Ai, eu tô já Uma hora de fome já Deixa eu parar aqui Pra comer um pouco Dá uma olhada Deixa eu ir Daí lá Que a rede de lá é maior Mais alto, quer dizer Enquanto eu como Um pãozinho Eu vou Dar uma olhada No local, né É, eu não consigo ver nada Ah, meu Deus do céu Eu não vou encontrar Nenhuma Sei lá Eu tô começando Acho que pode ser mentira Velho Porque não tem lógica Não encontro Será que tem como De eu construir A própria vila Mas se não tem ninguém Sozinho na vila Não vai dar certo Se tivesse algum modo De eu Sei lá De eu trazer eles Pra minha vila Transformar Um animal Isso é meio Sem lógica Tá, esquece Porque pelo que eu tô vendo Não vou encontrar não Ah, meu Deus do céu Eu preciso Tá bom Deixa eu ver aqui É, galera Eu não tô encontrando Nada mesmo Eu vou ter que Então Parar aqui E aí Eu não sei Eu vou Andar bastante aqui Ver se eu encontro Alguma coisa Não sei E aí Se eu encontrar Alguma coisa Eu Venho e Mostro pra vocês Porque Não tô encontrando Nada mesmo Ai, meu Deus E agora Tá Deixa eu ir pra ali Minha visão é Meio bugada Não sei porque Que fica assim Parece Até que é o fim Do mundo Que o mundo Tá partindo Ô, louco É, mas não tem Nada pra ficar Mesmo, galera Então é isso Não Conseguimos Encontrar A Luana E Não conseguimos Encontrar A Luana Infelizmente E nem Nem Nada Não conseguimos Encontrar A Luana E nem nada Então Sei lá Eu Estou Meio que Triste Entendeu Não Não sei se Eu Mais Quero Viver Mais Porque Nesse mundo aqui Não tem motivo Pra mim Mais viver E Não sei Até agora As únicas pessoas Que ainda me mantêm Vivo São vocês Que Ficam Falando Comigo Não sei se Eu tô Louco De ficar Escutando Vozes Essas coisas Mas Vocês É as únicas Coisas Que me Dá Incentivo Pra Continuar Vivo Aqui Porque Não sei Não tô Conseguindo Mais Entendeu Então Sei lá Ajuda Aí Entendeu Quanto mais Você falar Mais motivação Eu vou ganhar Pra poder Procurar Entendeu E depois Que eu Encontrar Essa vila O meu Próximo Objetivo Vai ser Encontrar A Luana E eu Vou Encontrar Ela Eu sei Que eu Vou Nem Eu tenho Que Revirar Esse Mundo Mas É isso Galera Eu vou Andar Bastante Aqui Por favor Continue Falando Comigo Eu preciso De Muito De vocês Falando Comigo Então Comentem Aí E Deixem Um Like Compartilha Pros seus Amigos É muito Fácil Galera É muito Fácil Você compartilhar Pros seus Amigos Muito Fácil Nas redes Sociais Também Entendeu Que aí Qualquer Um Pode Ver Seus Parentes Seus Amigos Entendeu Então Dá Essa Ajuda Aí Pra Dar Mais Valeu Falou E Tchau Tchau